Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Vatican News, hein? Vatican News, acabei de receber a informação de alguns amigos influenciadores. Vatican News acabou de soltar aí uma entrevista com o cardeal brasileiro Odilo Scherer, né? E o Vatican News, na sua publicação, ele colocou esta informação aqui, ó. Eu quero ler pra vocês, pra vocês verem como o Vatican News nos considera como influenciadores, tá? Dogmas em risco, ordenação de mulheres, casamento de padre, teologia da libertação, nada disso. Olha o que vai falar a mídia leiga e influenciadores, entre aspas, católicos. Primeiro, quando você coloca a expressão entre aspas, quer dizer que não são. Então, o Vatican News acabou de falar que os influenciadores aí, que tem canais, apostolados na internet, que defendem a igreja, defendem a tradição, defendem a ortodoxia, não são católicos. É melhor receber na vigília, luteranos, anglicanos, protestantes, ortodoxos, mas católicos, nós não somos. Vamos continuar aqui. Vem prestando um desservisto à igreja, alardeando infiltrações dúbias acerca da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sino dos Bispos, que tem início esta quarta-feira, 4 de outubro. Não é que vai falar que eles convidam o Cardeal Scherer e blá, blá, blá. Vários influenciadores já comentaram na publicação. Alardeando informações dúbias. Nós não estamos alardeando nada. Por exemplo, as pessoas que foram para o sínodo aqui do Brasil, na sua grande maioria, são da teologia da libertação declarados. Óbvio que no sínodo também, principalmente por parte da Ásia, África, tem bispos bons. Claro que tem. Claro que tem. Mas os leigos, por exemplo, que foram do Brasil, estão totalmente engajados. SEBs, MST e tal, tal, tal. Tá? Agora, isso é uma verdadeira vergonha. A mídia, que se diz a mídia oficial, falar que nós não somos católicos, que nós estamos espalhando informações que não são verdadeiras? Será mesmo que o que nós temos trazido em nossos canais e apostolados são informações que não são verídicas? Será? Ou está proibido de questionar quando se tem erros visíveis? Porque não é isso que o Código de Direito Canônico fala. O Código de Direito Canônico nos diz que, quando há um erro evidente, que nós temos também o dever de orientar e falar que aquilo está errado. Agora, agora, em todas essas relatórios sinodais, em todos quase, a gente não pode generalizar. Então, em quase todos tinha bênçãos de pares do mesmo sexo, bênçãos e casamentos para a segunda, terceira, quarta, décima união. Tinha padras e diaconisas, também mudança moral, mudança de catecismo. Isso daí foi divulgado pelas próprias conferências episcopais de muitos países. Eles tiveram várias cartas também de bons países contrárias a esse sínodo da Alemanha, que precedeu o sínodo da sinodalidade. Então, o sínodo, tá? Porque qual é o sentido do sínodo? O que o Papa quer? O Papa quer escutar todo mundo, digerir ali, discernir, né? O que todo mundo quer falar, para depois de escutar a igreja, discernir, ver como caminhar com a igreja. Isso é a sinodalidade, tá? Agora, quer escutar todo mundo. Ou querem escutar algumas pessoas selecionadas a dedo, e nós não podemos dizer nada. Porque é uma vergonha. Uma mídia que se diz oficial do Vaticano, não escutar aqueles jornalistas e os apostolados que fazem um trabalho sério jornalístico, mas que são independentes. Vamos dizer assim, não estão ligados a toda essa mídia. A mídia que inventou uma narrativa gigante do Papa agora. Porque foi dito uma fala a respeito dos pares do mesmo sexo de dar bênçãos. Uma fala que ficou não muito clara. Toda a mídia já falou que o Papa já estava aceitando bênçãos a pares do mesmo sexo. E não foi isso que o Papa falou. É óbvio que foi algo que não estava claro e poderia-se ter esse entendimento. Mas aí, contra essa mídia, a mídia secular aí das televisões, tudo, contra essa mídia o Vatican News não fala nada. Agora o problema são os influenciadores que estão questionando algumas coisinhas erradas e pessoas que estão com discursos heréticos no sínodo. Aí nós vemos como também é seletivo, seletivo o Vatican News. Seleciona aqueles que eles querem falar que é a verdade. Mas os apostolados, jornalistas leigos, sérios, que fazem um trabalho, esses não, esses não. Esses não estão junto com a gente no mesmo saco de farinha. Nós estamos de olho e nós vamos continuar defendendo a verdade, a tradição e a igreja e os valores de sempre da igreja. Por quê? Porque nós não temos compromisso. Nós não temos compromisso com a mentira. Nós não temos compromisso com um evangelho que é deturpado para colocar o mundo dentro da igreja. Nós não temos esse compromisso. Nós temos compromisso com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!